Estamos de volta com o Fisca Entrevista, que recebe hoje José Hamilton Ribeiro, repórter da Rede Globo. Sr. José Hamilton, o senhor acredita que para exercer a profissão de jornalista é necessária a formação superior no curso? Olha, para o jornalista tanto faz. Se precisa de diploma específico ou não. Agora, para a nação é muito importante que tenha. Porque um país se faz com a firmeza dos seus profissionais, dos seus quadros profissionais. Desde lá o carroceiro, desde o ferreiro, desde o torneiro mecânico, desde o tecelão, quanto mais o país tiver profissional competente na sua área, mas o país é competente como um todo. Agora, se você exige diploma para médico, diploma para advogado, diploma para contador, diploma para psicólogo, porque você valoriza a sociedade, está valorizando essas profissões. Está dizendo que um aventureiro não pode se assenhoriar em um desses títulos e exercer essa profissão. Então, no caso do jornalista, que é a profissão mais delicada desse complexo todo, porque é uma pessoa que fica entre o povo e o poder, a nação que quer se ver desenvolvida, que quer se tornar num país sério, que quer sair desse lodassal de mensalão para um país de primeiro mundo, uma das coisas é ter um jornalista bem preparado. Olha, antes do diploma, se recrutava jornalista entre motorista, entre porteiro, faxineiro e office boy. E hoje, no Brasil, se recruta jornalista entre pessoas vocacionadas que tiveram quatro anos de universidade. Olha, isso é diferente. Você tem um profissional mais qualificado. Então, no Brasil, de hoje, se contra a escola, qualquer escola, ou a pessoa está mal intencionada ou é um imbecil. Porque o Brasil precisa valorizar todas as escolas. E no caso do jornalista, a valorização da escola é específica e dá necessidade do diploma, é uma coisa de segurança nacional. O senhor acredita que o jornalismo de guerra é uma coisa necessária? Ah, outra coisa. O jornalismo de guerra tem duas coisas importantes, entre outras. Uma delas, que eu vivenciei, é que a presença do jornalista num corpo, numa força militar em guerra, é um aviso de que ali não se permite violência, crueldade e abuso. A presença do jornalista inibe o abuso, o exagero, a crueldade. Enfim, eu estive no Vietnã num momento em que houve, a 30 quilômetros de onde eu estava, numa outra companhia do exército americano, o maior massacre da guerra do Vietnã foi o massacre de Mirai, onde uma companhia americana matou a tiros, assim, de maneira bárbara, velhos, mulheres e crianças de uma aldeia. Eu estava a 30 quilômetros de lá e na companhia do exército que eu cobria, que eu estava junto, eu não vi um ato de indignidade de algum militar, pela simples presença do jornalista. Então eu sempre pensei nisso, imaginei, será que do outro lado também valia isso? Será que do lado do comunista, da luta do comunista do Vietnã, também valia isso? Tinha essa interrogação, até que eu vi o depoimento de um fotógrafo de Anói, que era um fotógrafo recrutado pelo exército norte-vietinamita, o exército comunista, para registrar determinados episódios da guerra. E um belo dia ele foi chamado para fotografar um piloto americano que tinha sido ejetado do avião, que foi atingido por um fogo antiaéreo, o piloto caiu e foi capturado. Então, esse pessoal, o exército norte-vietiname, trouxe esse piloto em um determinado lugar e chamaram o fotógrafo para fotografar o piloto americano, a grande presa. O fotógrafo vai, já tinha feito outras coisas desse tipo, fazia coisa como um burocrata, não era nem jornalista, era um burocrata. Quando ele chega, ele não sabia ainda o que era, mas quando ele vai chegando naquele aglomerado de militares ali, ele vê lá no meio um americano, que era muito mais alto do que a média dos outros lá, um uniforme completamente diferente, e viu na expressão do homem o pavor. Porque aquele americano, apreendido pelos comunistas, tinha certeza que iam fazer com ele o que faziam com todos os outros, que era interrogatório, humilhação, tortura e assassinato. Era o ritual. Então, ele expressava no rosto essa expectativa. Quando o americano vê o fotógrafo, ele iluminou o rosto dele, mudou o rosto do horror para um sorriso e para uma expectativa de esperança, porque ele imaginou o seguinte, na presença de um jornalista não vão fazer nada comigo. Então, eu tive a convicção que, mesmo do lado totalitário de uma guerra, a presença de uma câmera, de um testemunho, de um jornalista, faz uma diferença enorme. O outro ponto é o seguinte, um acontecimento militar, ele não tem importância se não tiver quem escreva sobre ele. O que seria de Canudos sem Euclides da Cunha? Um episódio militar de um relatório burocrático. No entanto, teve a grandeza de um monumento literário, de um grande momento histórico, porque teve o Euclides atrás. O que seria da guerra do Peloponeso sem Tucídides? O que seria da guerra de Troia sem Homero? Ninguém saberia disso aí. Então, a importância de um acontecimento militar depende de quem o relata. E, geralmente, o jornalista presente acaba depois fazendo livros importantes, como aconteceu com Hemingway, como aconteceu com o alemão que escreve sobre o Hitler, que era um jornalista de cobertura de guerra. Então, tem esses dois lados. E o senhor acredita que, participando da guerra, junto com uma companhia americana, consegue escrever e ter uma separação, consegue ver os pontos negativos daquela companhia? Pois é. Eu acho o seguinte. As grandes denúncias de crueldade do exército americano, do Vietnã, foi feita por jornalistas que estavam acompanhando o exército americano, que eram credenciados pelo exército americano. A presença de jornalistas em uma guerra não é que evita a crueldade em todo lugar, mas onde ele está, evita. E onde ele não está, ele fica sabendo e denuncia. Quer dizer, a denúncia de Milai, hoje, por exemplo, o Vietnã do Norte tem um belo do museu sobre a tragédia de Milai. Um museu muito bonito. Porque morreram, imagina quantas pessoas morreram ali. Olha, todo o museu, toda a documentação do museu, são os americanos, foram os americanos que fizeram. Eles que fotografaram, eles que guardaram peças, eles que tinham mapas, eles que tinham tudo. E hoje tudo está no museu. Quer dizer, o museu norte-vietinamita, o material todo fornecido, de graça, pelo exército americano. Que o americano tem isso dele. Ele faz a bobagem dele, mas ele mesmo denuncia, ele mesmo documenta, ele mesmo leva para o Congresso, ele mesmo leva para a imprensa, sabe? É uma sociedade que se depura dos seus pecados, discutindo e botando a público. Por exemplo, você vê grandes reportagens sobre a atrocidade do exército americano no Iraque, no Afeganistão. Você viu alguma reportagem sobre a atrocidade do exército russo na Chechênia? Nenhuma, porque simplesmente não deixam o jornalista ir lá. Simplesmente não deixam. Alguma reportagem sobre a atrocidade do exército coreano na Coreia do Norte? Nenhuma, porque simplesmente não entra. Se entrar, leva tiro. O senhor pode falar um pouco sobre a ditadura. O senhor sofreu com a ditadura no Brasil? Ah, eu sofri, como todos os jornalistas, como todo trabalhador intelectual e também não intelectual. O povo brasileiro sofreu com a ditadura. No meu caso particular, eu tive duas vezes que fugir de casa, porque tinha denúncia, tinha aviso de que a polícia ia me pegar, e eu tive que fugir, ficar escondido um tempo. Depois que acabou a ditadura, a gente teve acesso a documentos da polícia política e tinha relatórios sobre mim me considerando um comunista violento, sabe? E uma pessoa a ser capturada a qualquer momento. Eu era professor de uma universidade, na época, eu fui demitido a pedido do exército, a mando do exército. Fui demitido. E vi colegas meus serem perseguidos, até mortos. Um amigo, colega meu, que foi colega meu da Folha de São Paulo, a gente morava no mesmo apartamento, e ele foi perseguido pela... Claro, também ele foi para a luta armada. É verdade, ele foi para a luta armada. Aí foi pego, preso, torturado, e aí foi libertado em troca de um embaixador. foi para o Chile, onde ele acabou morto lá na época do Pinochet, na revolução do golpe militar. Do Pinochet, ele acabou morto lá. Então eu perdi pessoas amigas, íntimas, e até vivenciei um episódio grave. Eu era redator-chefe da revista Realidade e venho me procurar um delegado da Polícia Política. E a revista Realidade tinha dois ou três colegas que eram do Partido Comunista e que tinham atividade clandestina muito forte. Mas um deles tinha ido para a luta armada direta. E naquele momento, esse rapaz se chama Carlos Azevedo, está vivo aí, está lançando até um livro agora sobre o jornal Movimento. E ele estava sendo procurado pela Polícia Política. Ele estava foragido e procurado. O delegado chega para mim e diz assim, olha, Zé, nós sabemos que você sabe onde o Azevedo está, nós sabemos que você tem contato com ele, com a família dele. É o seguinte, nós temos ordem de, ao encontrar o Azevedo, matar, não conversar. é para chegar e atirar para matar. Estamos oferecendo para você o seguinte, você nos dá o Azevedo, diz onde ele está, nós vamos lá, prendemos ele, ele não vai ser estruturado, nós prendemos, ele vai para a cadeia, vai ser processado normalmente num tribunal com direito de defesa. Essa é uma opção. A outra opção é que se a gente encontrar, a gente mata. O que é que você fala? O que é que você faz? Ele me perguntou. Eu falei, olha, delegado, o senhor que só vive de procurar esses homens que estão foragidos, não sabe onde ele está, o senhor acha que eu vou saber? Claro que eu sabia, mas eu tive que responder assim para ele. Eu não sei, simplesmente não sei, ele não aparece mais aqui, ele está na clandestinidade, não sei onde ele está, não posso dar essa informação. O senhor, durante a ditadura, o senhor foi trabalhar em jornais do interior e não foi ser correspondente no exterior, mesmo tendo experiência como correspondente de guerra na Guerra do Vietnã. Por que o senhor foi para o interior? Bem, os jornalistas daquela época, diante da censura, eles correram para três caminhos, três caminhos. Um deles foi a luta armada, sabe? O caso do Azevedo e de outros, jornalistas importantes, aí Gabeira, o Vânio, que é esse que foi morto no Chile, muitos outros jornalistas foram para a luta armada, por confronto, outros jornalistas foram para o jornalismo de serviço, sabe? Fazer jornalismo de deboche no Rio de Janeiro, que era o caso do Pasquim, ou fazer jornalismo de serviço em São Paulo, a revista Bondinho, a revista Extra, o Waze, a revista de fotografia, sabe? Era um derivativo. E outro grupo de jornalistas, não podendo trabalhar mais na grande imprensa, foi para o interior. E eu fui para o interior reformar jornais do interior, né? Então, já que eu não podia mexer com conteúdo, fui mexer com forma. E estava chegando o computador, nas redações, né? Então, eu fui para uma cidade, instalar a composição de computador, impressão offset, depois fui em outra cidade, depois fui em Campinas, e quando cheguei em Campinas, já no terceiro jornal, aí houve a abertura, e eu pude voltar para a grande imprensa. Certo. Seu José Hamilton, nós vamos fazer um rápido intervalo, e o Fisca Entrevista volta já.